Nesse vídeo eu vou mostrar o PC Gamer completo, o mais barato e mais bonito de todos. E o melhor de tudo, que roda vários e vários jogos, inclusive agora eu tô jogando aqui o Fortnite, se liga só, rodando muito, muito bem. E logo mais eu vou mostrar testes em outros jogos mais pesados também, então fica de olho aí pra não perder. Mas o principal objetivo desse vídeo aqui é trazer uma recomendação pra você que tá procurando um PC Gamer barato como esse, que já roda de tudo. E é exatamente por isso que eu vou mostrar toda a configuração completa desse PC aqui, peça por peça, passando por cada item que ele acompanha junto com os valores que cada um custa e também aonde você encontra pra comprar. E isso se for o caso de você querer usar esse PC como referência pra ir montando o seu com o tempo, comprar uma peça hoje, uma peça semana que vem, uma peça mês que vem e no final das contas ter o PC completo como eu tenho aqui. E ali dele desmontado, peça por peça, também vou recomendar aqui uma opção de PC Gamer já montado com essa mesma configuração. E uma outra opção de PC Gamer completo que daí já vem com tudo junto, monitor, o kit periféricos e também o PC, tudo em um. O que também acaba facilitando demais pra quem não quer se estressar com montagem, que é ter o PC já montadinho, completo, só ligar na tomada, instalar os jogos e sair jogando. E sendo bem sincero, pelo valor que esse PC aqui é cobrado e pelo desempenho que ele entrega, me surpreendeu demais e eu acredito que vai te surpreender também. Mas enfim, primeiro eu vou mostrar a configuração completa desse PC aqui, peça por peça. Depois eu passo pras opções do PC Gamer montado e completo e logo em seguida a gente vê os testes em jogos pra ver o desempenho que esse PC aqui entrega. Reservei algum dos jogos mais jogados que o pessoal sempre pede pra ver o desempenho nesse PCzão aqui. Então fica aí pra conferir, bora logo pro vídeo agora. E pra ficar mais fácil de eu mostrar essa configuração completa do PC peça por peça, eu criei essa planilha com todos os itens e todos os links, que são os mesmos que eu vou deixar aqui embaixo, tudo organizadinho na descrição. Então se você quiser dar uma olhadinha mais detalhada em cada um dos itens peça por peça ou até mesmo comprar alguma delas, está tudo aqui embaixo. Também tem uma coluna de valores que por enquanto ela tá vazia, porque conforme eu for mostrando os itens eu vou adicionando com o valor mais atual. Pra depois no final a gente fazer a somatória aqui só do PC e também do PC Gamer completo pra ver quanto é que sai o valor total. Ah, e aqui embaixo quase que não dá pra ver, tem o anúncio do PC Gamer montado e também do PC Gamer completo, que eu vou mostrar um pouquinho depois ali pra vocês, depois que a gente terminar de ver a configuração peça por peça aqui dele. Mas enfim, então vamos lá começar com a configuração aqui do PC peça por peça. E o primeiro item que eu vou mostrar aqui pra vocês é exatamente esse que tá aqui na minha mão, o processador. Que inclusive é o item mais importante aqui do PC, é o que vai definir o desempenho aqui dele por conta desse processador que é o 5600GT. Exatamente esse que tá aqui na tela, um processador que inclusive ele é lançamento. E o principal motivo desse processador aqui ser o mais importante item desse PC é por conta da placa de vídeo integrada que tem dentro dele. Essa placa de vídeo, ela é dentro do processador, então é como se o processador fosse 2 em 1 com placa de vídeo e processador. E o melhor de tudo é o valor dele, que hoje tá por volta de 900 reais, às vezes tem uma promoção de 850 por aí. E levando em consideração que ele tem um ótimo desempenho, realmente entrega um desempenho muito bom, logo mais vocês vão ver aí nos testes que eu fiz. E pelo preço que ele entrega, na minha opinião hoje, é uma das melhores opções do mercado. E aqui em casa eu tenho os dois processadores, o 5600G e o 5600GT. E pelos testes que eu fiz aqui em jogos, que logo mais eu vou mostrar pra vocês, em questão de desempenho, eles são bem parecidos. Não muda muita coisa não. Então se você tá em dúvida em qual pegar, pega o GT que ele tá mais barato, ele é um processador mais atual também. Tem algumas coisinhas que são bem poucas que mudam nele também, mas não é muita coisa assim não. Mas o principal requisito de eu estar escolhendo aqui o GT é porque atualmente ele tá mais barato, então 5600G, ó, vai pra fora, não quero mais. Passando agora pro próximo item aqui do PC, na verdade é um item que complementa aqui o processador, inclusive vem dentro da caixa aqui dele, que eu vou mostrar pra vocês agora o que que é. Mas já vou adiantar, é o Cooler Box que vem aqui dentro da caixa, até vou tirar da caixa pra vocês verem aqui, vou deixar uns takes passando aí na tela também. E esse é o próprio Cooler que vem dentro da caixa do PC, como se trata aqui de um PC Gamer mais barato, esse Cooler já vai dar conta tranquila de refrigerar o processador, inicialmente não precisa mais do que isso. Mas é claro que se mais pra frente você quiser colocar um watercooler ou até mesmo um arcooler mais potente, você pode também, mas inicialmente não é necessário gastar com isso. E o PC montado, que logo mais eu vou mostrar pra vocês o anúncio, ele também já acompanha o Cooler Box aqui que vem na caixa, fechou? Bom, agora vamos lá de fato passar aqui pro próximo item que vai ser a placa-mãe, exatamente essa que tá aqui na tela. E ela é o modelo A520M da marca ASRock, que hoje na minha opinião, essa placa-mãe aqui é uma das melhores, mais baratas que você encontra hoje pra colocar nessa configuração. E o principal motivo de ela ser uma das melhores, na minha opinião, pra essa configuração é sua entrada M.2. Pra você que não sabe o que que é uma entrada M.2, eu vou deixar uns takes passando aí na tela pra você entender um pouquinho melhor. Mas é principalmente pra colocar SSDs M.2, então esse slotzinho ali você encaixa o SSD. Inclusive esse PC aqui vem com SSD M.2, mas quando chegar lá no SSD eu explico um pouquinho mais sobre ele. E no geral é uma placa-mãe assim bem de entrada, bem simples, ela tem duas entradas pra colocar ali memória RAM. Ela realmente é mais focada no custo, mas se você quiser fazer futuros upgrades, ela vai suportar também. Dá pra colocar mais memória RAM, dá pra colocar uma placa de vídeo dedicada nela também, que logo mais eu vou dar algumas indicações de placa de vídeo aí pra vocês. E bom, no geral é isso, ela é mais de entrada, mas pra essa configuração já tá de bom tamanho. Passando agora pro próximo item vai ser a memória RAM, exatamente essa que tá aqui na tela, um pente de 8 GB. Só que no caso desse PC aqui, ele acompanha dois pentes desse daqui de 8 GB, totalizando 16 GB. Que é o mínimo que eu recomendo hoje, menos do que isso eu acho que não seria uma boa opção. E também tem que priorizar o dual channel, que seriam duas memórias, ou duas memórias de 8 GB ou duas memórias de 16 GB. Porque assim vai ativar o dual channel e vai dar mais performance pro PC, ainda mais pra PC que tem placa de vídeo integrada, como no caso desse PC aqui. Mas resumindo, prioriza sempre ter dois pentes pra ter mais desempenho no PC. Ah, e esse do anúncio, a dissipação dele é toda branca, que vai combinar com esse gabinete aqui. Mas também tem a dissipação toda preta, que é a mesma que eu tenho aqui, que eu mostrei os takes pra vocês antes ali. E além do PC aqui com o gabinete branco, também tem o PC com o gabinete preto, que quando a gente chegar no PC montado, eu mostro pra vocês as duas opções que tem. Passando pro próximo item e voltando a falar do SSD, no caso desse PC aqui, ele já acompanha exatamente esse que tá aqui na tela, que é o SSD M.2, como eu tinha explicado pra vocês antes lá atrás. E a capacidade de armazenamento dele é de 480 GB, o que é muito bom. E a principal diferença desse SSD é que ele é o modelo NVMe. E hoje existem dois modelos de SSD, que é o NVMe, esse que vem nesse PC, e também tem o modelo SATA, que é esse que tá passando aí na tela agora. Eles têm a mesma função que armazenar arquivos, mas um deles é muito mais rápido do que o outro, que nesse caso é o NVMe. Pra fazer uma rápida comparação e explicar pra quem não sabe, porque eu acho isso muito importante, esse aqui é um outro modelo de NVMe que eu peguei só pra gente fazer uma comparação. E olha só como a diferença de um pra outro é bem grande. De leitura, o NVMe tem 3.500, e de gravação ele tem 2.100. Já o NVMe, a leitura dele é de 500 MB e a gravação de 350, ou seja, muito mais baixo do que o NVMe. Ah, e é bom lembrar que nos jogos não vai mudar nada, tá? Se você estiver jogando ali um Fortnite a 100 frames com NVMe e mudar pro modelo SATA, vai ficar 100 frames também, não muda nada. O que vai mudar é só na velocidade de carregamento, como por exemplo, se você for ligar o seu PC, o NVMe vai ligar mais rápido. Se você quiser salvar um arquivo de um lugar pro outro, o NVMe vai salvar mais rápido. Mas é somente isso, porque nos FPS não vai mudar nada, então por isso se você encontrar uma boa opção barata, e você não se importa muito com velocidade, pode pegar o mais em conta que você encontrar. Mas o bom é que esse PC aqui já acompanha o NVMe, que é o mais rápido que tem, e o preço dele é impressionante, como vocês viram aí, ó, menos de 200 reais no SSD NVMe de 480, muito bom. Passando agora pra próxima peça, aí vai ser o item que vai alimentar todo esse PC aqui, que é a fonte, que no caso essa que tá aqui na tela, uma fonte de 500 watts, que até é mais do que o suficiente pra esse PC aqui. Se fosse uma fonte de 400, ou até mesmo, sei lá, 300 watts, já suportaria essa configuração. Mas ele já vem com uma fonte de 500 watts pra suportar futuros upgrades, quando a gente se fala, por exemplo, de placa de vídeo. Além de ter o selo de 80 Plus Bronze, que certifica que é uma fonte de qualidade. E também tem o PFC ativo, que é o famoso bivolt, que você pode ligar em qualquer voltagem, tanto 220 quanto 110. Já como eu acabei comentando de placa de vídeo, eu quero deixar algumas recomendações, que eu acho que seriam muito boas pra colocar nesse PC, e tem um precinho também muito bom. Que a princípio são essas duas que estão aqui na minha mão. A primeira é uma RTX 3050, que hoje você encontra exatamente esse modelo que tá aqui na minha mão, e esse que tá aqui na tela, por volta de R$ 1.200, uma placa de vídeo que tem um desempenho muito bom. Com certeza vai ajudar no desempenho desse PC futuramente, então se você quiser fazer um upgrade aí futuro, é uma ótima opção. E essa outra que tá aqui na minha mão, é uma placa de vídeo um pouquinho mais cara, mas também o desempenho dela é melhor. Que também é uma RTX, só que ela é uma 3060, exatamente essa que tá aqui na tela. O valor dela fica um pouquinho mais alto, por volta de R$ 1.600, mas também tem um desempenho bem melhor. É uma placa mais atual, uma placa maior também, como vocês podem ver aqui na comparação delas. E qualquer uma dessas duas vai ajudar bastante no desempenho desse PC, mas eu entendo que são placas de vídeo um pouquinho caras. E tem várias e várias outras recomendações que eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando pra vocês. Opções mais baratas, opções melhores do que essa e com valor próximo, mas eu não tenho o vídeo todo aqui pra ficar falando. E foi exatamente por isso que eu decidi criar um grupo do Telegram, que eu mando todos os dias várias e várias ofertas. Principalmente aqui de placas de vídeo, mas também tem outros itens. Deixar algumas passando aí na tela pra vocês verem que são promoções muito boas. E lá tem de tudo relacionado ao mundo gamer. Desde PC gamer montado, até cadeira, mesa, decorações pro setup. Mas é principalmente hardware, como processador, memória RAM, placa de vídeo, placa mãe. Enfim, tudo relacionado ao mundo gamer. E o melhor de tudo, o acesso é gratuito. Qualquer um pode entrar e aproveitar. Eu vou deixar aqui no último link da descrição. Então dá uma conferida, eu tenho certeza que pelo menos um dos itens que eu mandei lá, você vai conseguir aproveitar. Fechou? Passando agora pro próximo item, vai ser o último item aqui do PC. Depois eu vou passar aqui pro lado pra falar sobre o monitor e o kit de periféricos. E esse gabinete, ele é da marca Neologic. Talvez vocês repararam que a maioria dos itens aqui desse PC é dessa marca e vendido lá dentro da Shopping Info. Que na verdade foi o site onde eu comprei esse PC. E como ele já vem montado, então várias peças são da própria marca da Shopping Info. E esse é um item de qualidade. Eu já testei aqui por muito tempo, nunca me deu, nenhum me deu problema. E é exatamente por isso que eu sempre recomendo os itens aqui da Neologic. Tem uma qualidade bem legal mesmo. Além de que ele acompanha três fãs em RGB que você pode mudar a cor, colocar na cor que quiser. Inclusive até vou mostrar pra vocês isso agora. Aqui embaixo tem um botão que você pode escolher a cor que quiser. Tem tanto vários modos diferentes aqui de RGB. E também tem as cores estáticas que daí você pode ir mudando pra deixar o máximo combinando com o seu setup possível. Já no caso desse gabinete, tem tanto na cor branca como na cor preta, que é esse outro modelo aí que vocês estão vendo. E eles são a mesma coisa, só muda a cor, tem o mesmo valor inclusive também. Então se você tá montando um PC aí preto e quer pegar um gabinete preto, essa é uma ótima opção também. Ah, e lembrando que o montado também tem preto e logo mais eu vou mostrar aqui a opção. Então fica aí pra ver. Configuração completa aqui do PC finalizada. Agora vamos lá passar aqui pro lado, onde tem o monitor e os periféricos. E começando com ele, o monitor, que é esse que tá aqui na tela. E ele é o meu xodózinho, cara. Eu gosto demais desse monitor. Inclusive o valor dele é o que mais me impressiona. Porque ele tem 24 polegadas, tem 165 Hz, que é difícil de ver em monitores mais baratos como esse daqui. Também a tela dele é de IPS, que é uma das melhores telas hoje do mercado. E tem 1 milissegundo de resposta, sendo ótimo pra quem joga. E o último item pra finalizar o setup completo vai ser o kit de periféricos, que é exatamente esse que eu tô usando aqui. Esse é um kit 4 em 1, que ele já é completo. Tem o mouse, o mousepad, o headset e também o teclado. E eles são itens com a construção assim mais de entrada, mas por menos de R$90, eu acho que vale muito, mas muito a pena. Lembrando que já vem com tudo junto. E R$90 hoje você não compra nenhum teclado esse aqui nos camelô. Então é bom vocês saberem disso também. Além de que pra quem não tem nada no setup, essa aqui já é uma ótima opção pra começar. Visto então todas as peças aqui do PC, agora vamos lá fazer a somatória total do PC peça por peça pra ver quanto é que ele sai. Voltamos então aqui pra planilha. Eu já coloquei todos os valores, tudo bem certinho aqui, como vocês podem ver. E primeiro eu vou fazer a somatória aqui só do PC, das peças só do PC, pra gente ver quanto é que sai o valor só dele. E depois eu faço a somatória do PC completo, que daí é aqui embaixo, beleza? Então o valor aqui só do PC peça por peça ficou pelo preço de R$2.317,59. E lembrando que esse valor aqui é somente as peças do PC individual. Não tem a montagem, incluso nesse valor. Não tem também o frete e muito menos o sistema operacional, que é o Windows. Então se você quiser adicionar esses três itenzinhos que eu falei aqui, você vai gastar um valor a mais do que esse que eu mostrei aqui, beleza? Bom, e fazendo a somatória então do PC completo, vai ficar pelo valor de R$3.056,50 e lembrando só as peças. E até que a montagem e a instalação do Windows você pode saber fazer, você pode fazer em nossa casa, mas o frete não tem como escapar. E se você comprar esses itens tudo numa mesma loja, eu acredito que o frete vai sair ali no máximo uns R$50 a R$100. Mesmo assim já vai aumentar esse valor aqui, então tem que lembrar que esse não é o valor final. Mas se você não quer se estressar com montagem, quer ter o PC completo, montadinho, prontinho pra jogar, como eu tenho aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês agora as duas opções, tanto de PC Gamer montado, quanto de PC Gamer completo, que vai facilitar demais pra você que não quer se estressar com a montagem. E o primeiro que eu vou mostrar então vai ser o PC montado, que é exatamente esse que tá aqui na tela, e é o mesmo que eu tenho aqui em casa também. E eu sei que a primeira coisa que você olhou foi o preço, mas esse valor tem como a gente baixar, e baixar bastante, e logo mais eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Mas só mostrando o anúncio pra vocês, é a mesma mesma configuração desse meu PC que eu tenho aqui, o Ryzen 5 5600 GT, 16 GB de memória RAM em dual channel, tem o SSD também que é o mesmo de 480, em M.2 NVMe e a fonte de 500 watts. A mesma coisa desse meu PC aqui e o gabinete branco também. Tem um pouquinho mais de detalhes aqui embaixo, se vocês quiserem ver as especificações mais detalhadas, dá pra ver aqui embaixo tudo bem certinho. E além do gabinete branco, também tem o gabinete preto, que inclusive fica o valor mais em conta, e também ele é muito bonito, como a gente pode ver aqui, então tem essas duas opções aqui do preto e do branco, que é um pouquinho mais barato. Bom, e sobre o valor, ele sim é um pouco mais caro do que o PC peça por peça, porque nesse caso o PC ele já vai vir montado, tem o Windows instalado também, pra você só ligar na tomada, instalar os jogos e sair jogando, e o frete é de graça pra várias e várias regiões aí do Brasil. Então por conta desses três itens aí que já vem prontinho nesse PC, ele acaba sendo um pouquinho mais caro, mas como eu falei, tem uma forma de você deixar ele mais barato ainda, e é utilizando esse cupom de desconto aqui embaixo. Esse cupom agora, ele tá dando 100 reais de desconto, então é um desconto jamais visto em qualquer outro site. E em vez de sair 2.690 reais, ele vai sair por 2.590 reais, como vocês podem ver aí. E se a gente for comparar o PC montado com o PC peça por peça, o valor aqui de diferença entre eles vai ficar 272,31. E mesmo eu que tenho experiência com montagem, prefiro pegar o PC já montado, porque pra mim me otimiza muito mais tempo. Assim que o PC chegar na minha casa, eu já consigo sair jogando, e se eu pegar ele peça por peça, eu vou ter que fazer a montagem, então vai demorar um tempinho ali também. E agora pra finalizar, e antes da gente ir aqui pros testes, eu vou mostrar o PC Gamer completo, que é exatamente esse que tá aqui na tela. Ele vem exatamente com esses mesmos itens que eu tenho aqui no meu setup, a mesma coisa, e o valor dele vocês já podem ver que tá na faixa de 3.500 reais. Mas também você pode utilizar o cupom desconto, que vai dar 100 reais, então ele vai sair por 3399,90. Mas se você escolher pelo modelo todo preto aqui, o valor vai ficar mais barato ainda, e a diferença entre o PC peça por peça e o PC montado vai ficar mais baixo também. Então mesmo gastando por volta de 200 reais no PC montado, ou 300 no PC completo, eu ainda acho que vale a pena, porque nesse caso já vem com tudo pronto, e não precisa ficar se estressando com outras coisas aí. Bom, então todos os detalhes desse PC aqui visto, agora chegou a grande hora dos testes, pra gente ver o desempenho que ele entrega aqui. Mas antes disso, rapidinho, eu vou pegar aqui a câmera, e vou gravar um pouquinho mais os detalhes de cada item aqui na parte de dentro do PC, mas é coisa rápida, depois a gente vai lá pros testes. Então confere aí, eu já vou começar aqui a gravar, pra gente ver os detalhes mais profundos aqui do PC. Se liga só. E é assim que ele fica aqui completo, todo montado aqui em cima da minha mesa, e é exatamente o mesmo setup, com os mesmos itens que vem lá na Shopinfo, aquele PC completo que eu mostrei antes pra vocês. E o bom disso é que quem se interessou naquele PC e tem ideia de comprar e olhar um pouco mais os detalhes de cada coisinha, eu vou mostrar aqui agora, começando com o item principal, que é o PC. Bom, então começando com o gabinete, é esse daqui que tem essas três fãs RGB que já acompanha nele, e essas fãs você consegue mudar o LED RGB dela, clicando nesse botão aqui, ó, do painel frontal do gabinete, mas eu prefiro deixar nesse LED todo em RGB, que chama bem mais atenção, e eu também acho bem mais bonito aqui no PC. Indo agora pra parte interna aqui do PC, pros hardwares, pra eu conseguir mostrar melhor a parte interna aqui pra vocês, e aqui a gente já consegue ver então as memórias RAMs, tem a placa-mãe, tem também o cooler box aqui rodando, e aqui tá tudo funcionando 100%, né, vocês viram que o PC já tá ligado aí, e também aqui embaixo tem o SSD, só a parte da fonte que a gente não consegue ver porque fica lá na parte de trás. Esse gabinete, como ele é no formato aquário, então tem um espacinho lá específico pra fonte, que fica muito bom. Então a parte aqui do PC a gente já viu completo, todos os itens dele aqui, agora vamos passar aqui pro lado, onde tem o monitor e o kit de periféricos. Começando com o monitor, então, é o mesmo monitor que vem no setup completo, monitor da Neologic. Esse modelo aqui em específico, ele tem 24 polegadas, a fidelidade de cores dele é muito top, e também o painel é IPS. Já falei antes praticamente todos os detalhes dele aqui, mas só pra quem tem curiosidade em saber um pouquinho mais, tem também essa parte aqui de baixo, que é o tripé, base, não sei como é que se chama. E o bom dele é que você consegue deixar no ângulo que você quiser, tô passando os takes aí na tela pra você ver como é que faz pra arrumar e tudo mais. Então dá pra ajustar da melhor forma pra você usar aí no setup, e eu realmente gosto demais desse monitor aqui. E pra finalizar, o último item aqui do setup, os periféricos, que nesse caso é um kit que já vem com tudo junto. Tem o headset, tem o mousepad, o mouse e o teclado. O teclado, ele é de membrana, mas ele é aquele semi-mecânico, que o pessoal costuma falar, e também os LEDs dele aqui acendem e apagam. Só dá pra deixar nesse formato, né, que fica todo colorido, mas ajuda bastante pra quem digita aí no escuro e quer enxergar as teclas. O mousepad, ele tem um tamanho, vamos dizer assim, mediano, ele dá mais ou menos uma mão e meia nessa parte assim, horizontal, e na vertical, ele dá por volta de uma mão. Sendo que a minha mão é uma mão mediana, não é grande nem pequena também. Depois aqui tem o mouse, que ele tem escrito aqui em cima Neologic, tem também o botão de DPI aqui em cima, os botões normal, e é praticamente isso, é um mouse também bem de entrada, assim, bem simples. E o headset, que na minha opinião de todos esses itens aqui, é o que tem a melhor qualidade de construção. Também aqui em fora ele tem um LED RGB, tanto nessa parte quanto lá na outra, e aqui atrás tem um microfonezinho que você consegue ele usar aonde quiser. Isso então, todos os detalhes aqui do setup, agora vamos lá pra parte do vídeo mais importante, que são os testes em jogos, pra gente ver realmente o desempenho que esse PCzão aqui entrega. E a princípio eu vou testar quatro jogos aqui no canal, que são jogos que eu sempre testo, né, que eu faço aqui nos PCs que eu trago no canal. Eu sempre testo esses mesmos, pra também vocês fazerem comparações com outros PCs que eu trago aqui, como por exemplo, o PC com placa de vídeo dedicada e tudo mais. E aí, se alguém tá em dúvida em qual PC comprar, vai olhar os testes nos mesmos jogos e vai ver o desempenho de cada PC. Por isso que eu sempre trago nesses daqui. Bom, e eles vão ser então o primeiro que eu vou testar aqui, o 5M, né, que é o GTRP, pra quem não sabe o que que é. Tem também o Fortnite, que é um jogo que o pessoal pede demais, demais mesmo, que também é muito bom, roda muito bem nesse PC, logo mais vocês vão ver. Também tem o jogo de esporte, né, que é o FC24, também o pessoal sempre pede pra ver como é que fica o desempenho. E por último, o jogo mais pesado aqui, que é o COD Warzone, um jogo com vários e vários detalhes, explosão e tudo mais, então a princípio vão ser esses quatro jogos que eu vou testar aqui, beleza? Então eu já vou começar aqui abrindo o 5M, e é bom lembrar aqui que eu vou gravar direto com a câmera no monitor, pra não ter nenhuma interferência aqui da captura de tela, porque se eu for capturar com o Windows, ele vai baixar um pouquinho os frames, de repente dois, três, quatro, cinco frames, alguma coisa assim. Não baixa tanto, mas pra mostrar os frames reais aqui do PC, eu vou gravar diretamente com a câmera aqui no monitor, beleza? Mas fica tranquilo que eu vou dar um zoom aqui melhor, ó, pra gente conseguir assistir melhor aqui os testes. E nos últimos testes aqui do GTRP, eu tô entrando nessa cidade, que é a Cidade Nobre, e vai ser a cidade que eu vou entrar aqui pra gente fazer os testes no GTRP. Então assim que entrar, eu volto aqui pra gente começar os testes então. Bora lá! E bora lá então, entrou aqui no servidor, eu vou selecionar o meu personagem que tá dançando um break muito esquisito. E antes de eu começar a fazer os testes aqui, eu quero mostrar pra vocês os gráficos que eu tô rodando aqui o jogo. Bom, eu vou dar uma passadinha rápida, qualquer coisa é só pra usar a tela, mas a princípio eu tô com os gráficos aqui com tudo no normal. E também a gente pode reparar que ele na memória de vídeo tá usando somente 1.2 GB de 7.8 GB disponível. Então daria pra gente aumentar os gráficos, daria pra colocar aqui de repente num gráfico alto, né, pra ficar com uma qualidade um pouquinho melhor. Mas eu vou deixar no normal, porque é como veio aqui pra mim o jogo, pra gente testar realmente como que dá os frames aqui dele. Bom, também já vou deixar os gráficos passando aqui na tela. Eu vou usar um programa do próprio Windows, que a gente consegue acompanhar aqui tanto a média de quadros, como o uso das peças. Então vocês podem ver ali que tem a memória RAM, tem também aqui o GPU, a CPU e tudo mais. E ali a gente consegue ver o uso de porcentagem de cada item, além dos frames aqui, que também já tá batendo 66, 68, beirando ali os 70 frames. E lembrando que a gente tá jogando somente com a placa de vídeo integrada aqui do PC, não tem nenhuma outra placa de vídeo externa aqui rodando no PC. Como vocês podem ver aí, então só tá rodando com o PC, então bora lá pros testes. Bom, eu vou pegar aqui um carro, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa pra gente dar uma volta aqui pela cidade. Já consegui pegar esse carro que é do próprio servidor, um carro gratuito que o pessoal aqui libera pra gente dar uma volta pelo mapa. Bora lá então, batendo aqui por volta de 55 frames, 54, antes beirou ali os 70, mas como eu sempre falo aqui em todos os vídeos que eu testo jogos, dependendo da região que você tá aqui do mapa, o que você estiver fazendo vai variar os frames também. Como, por exemplo, aqui nessa parte tá por volta de 50, 51, mas se eu começar aqui a subir as colinas, onde tem menos elementos, menos coisa, vocês vão ver que vai começar a aumentar os frames, como por exemplo agora, tá por volta de 67, beirando 70 frames, porque aqui não tem muita coisa pra mostrar, praticamente só mar, céu e mato, então aqui tem poucos elementos. Mas quando a gente vem aqui, por exemplo, nessa comunidade que tem aqui na parte de trás, que eu até vou entrar aqui nela dando esse drop muito louco, se liga só, entrando aqui como já vai diminuir os frames, então antes ali rodou por volta de 60, agora sim que deu ruim aqui. Aqui dentro até que tá batendo ali 74, mas quando a gente vir pra essa região que tem mais coisa, agora já diminuiu pra 65, eu até vou pegar um carro aqui pra gente conseguir dar uma volta aqui dentro da comunidade, vamos lá então dar um rolezinho. E o legal desse servidor é que ele tem essa extensão de mapa, e agora vocês já viram também que os gráficos já baixaram, só eu pegando o carro aqui já baixou uns 10 frames, pra vocês verem que muda bastante mesmo. E eu quero subir aqui a escadaria pra gente ver como é que fica a visão geral aqui da cidade, inclusive tem até a caixa d'água aqui, ó, vou subir aqui em cima também, vamos ver se eu consigo subir aqui em cima de algum lugar. É difícil, hein, meu Deus, tombei, tombei, caí. Bom, agora eu saí aqui, não sei nem como é que eu vou conseguir entrar de novo, mas enfim, né, a gente conseguiu ver então como é que fica os frames ali dentro, também aqui fora, pra gente fazer uma breve comparação. E também vocês viram que muda bastante os gráficos, dependendo da região que a gente tá. E também tem um helicóptero aqui, vamos ver se eu consigo pegar esse helicóptero aqui. Consegui, cara! Consegui, vamos dar uma volta de helicóptero então, na verdade eu não sei nem como é que pilota isso aqui, deixa eu ver como é que faz. Tô jogando por um tempinho, tá ficando aqui na média de 57, 56, vou subir no máximo que dá aqui pra gente ver também o visual da cidade completa. Olha só, aqui a gente já consegue ter um visual um pouquinho melhor aqui do mapa, então dá pra ver tanto lá a parte da cidade, lá no fundo, e tá mantendo nessa faixa aí de 61, 59 frames, o que na minha opinião tá muito, muito bom. Bora lá pro próximo teste, que é um dos jogos mais pedidos aqui pra testar nos vídeos, que é o Fortnite, vou selecionar uma partida e assim que começar a gente volta aqui pra testar. Bora lá esperar então. E bora lá então, pessoal, a partida é começando, vamos lá pro lado desse ônibus muito louco aqui, e a princípio eu já posso garantir pra vocês que tá com um gráfico muito bonito aqui, muito bonito mesmo. E antes de a gente pousar aqui no chão, já vou mostrar pra vocês os gráficos que eu tô rodando aqui na tela, então vou vir aqui embaixo na parte de gráficos, e tá com a pré-definição, com a qualidade no médio, e também aqui embaixo, como vocês podem ver, a princípio tá com tudo no médio aí também. Bom, inicialmente vamos testar assim, eu vou deixar também com os gráficos passando aqui na tela, e qualquer coisa, se eu sentir necessidade, eu baixo os gráficos aqui pra gente ver como é que vai manter o jogo. Bom, bora lá então, gráficos já estão aqui na tela, e a princípio tá rodando por volta de 40 frames, lembrando que nessa parte aqui de cima acaba carregando o mapa inteiro, então por isso também acaba deixando os frames um pouquinho mais baixos, mas assim que a gente chegar lá no chão, inclusive até eu vou tentar ir o mais rápido possível pra mostrar pra vocês. Bom, bora lá, vou tentar pousar mais ou menos aqui nessa parte da grama, e vocês podem ver que conforme eu vou chegando mais perto aqui do solo, vai aumentando os frames também. Antes tava por volta de 39, 40, agora já foi lá pra 46, 47, e pousando aqui eu acredito que vai ficar por volta de 50 frames, lembrando que a gente tá jogando aqui com os gráficos no médio, tá? Então dá pra gente diminuir e ter os frames mais alto ainda. Então eu vou pegar aqui uma obrazinha, só pra gente ver como é que fica a parte da construção também. E olha só, eu já vou fazer aqui uma construção básica, só pra vocês verem como é que fica aqui a parte de frames, e a princípio manteve na mesma taxa de frames ali, não mudou muito mais do que 40 frames aí. E agora só pra gente ter uma diferenciação aqui, pra gente ver se vai mudar muito os gráficos, eu vou diminuir aqui a pré-definição pro baixo, vou clicar aqui em aplicar e testar, e vamos ver se vai diminuir muita coisa, se vai ficar a mesma coisa aqui. E olha só, só diminuindo do médio pro baixo, já deu uma grande diferença, antes a gente tava rodando por volta de 50, e agora a gente tá rodando aqui por volta de 77 frames. Então a gente pode ver que sim, agora já aumentou até pra 60, então dá pra ver que tem uma grande diferença aqui, mudando do médio pro baixo. O gráfico em si não muda tanto, e já tem gente aqui me atirando, e já fui de base. Bom, mas enfim, a gente conseguiu ver aí, que muda bastante os gráficos, né, do baixo pro médio, e mesmo só com a placa de vídeo integrada aqui do PC, vocês podem ver que a princípio tava rodando muito bem. E bora lá então pro próximo jogo, que vai ser aqui no UFC 24, eu vou iniciar uma partida, e assim que começar, a gente volta aqui pra ver como é que vai rodar o jogo. Bora lá então. E partida começando, e antes de começar, é claro, eu vou mostrar os gráficos que eu tô jogando aqui o jogo, e também dizer pra vocês, que eu tô jogando aqui com esse controle, que é o controle da Redragon, e eu sempre joguei com ele, é um controle muito, muito bom, e eu recomendo aí pra vocês, não é nem uma publicidade, nem nada assim. Mas quem avisa, amigo, é, então esse controle aqui, eu gosto demais de jogar com ele, ainda mais com o PC, que é só conectar e já sair jogando. Então vou deixar mais como uma recomendação, como uma dica aí, pra quem tá procurando um também, beleza? O link dele tá aí na descrição. Bom, e a configuração de vídeo que eu tô jogando então, vou passar aqui rapidinho pra vocês verem. A princípio, na parte qualidade, tá com tudo no baixo. Deixei sem limite de frames, e também com a resolução Full HD, que é como eu tô jogando todos os jogos aqui. Mas então, vamos lá então voltar pra partida, e também deixar aqui, ó, os gráficos já passando na tela. Bola então, partida começando. Já começou aqui com outro time, deixa eu tentar roubar a bola deles. E a princípio tá rodando nessa faixa de 36, 40 frames, né? Lembrando que o UFC 24, mesmo ele parecendo ser um jogo leve, ele não é leve não, ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então tem a parte aqui da plateia ali atrás, que também carrega, tem também todos os personagens andando ao mesmo tempo, né? Carregando. E também ele não é um jogo muito bem otimizado, né? A EA não conseguiu otimizar ele muito, assim, pra rodar em PCs mais básicos. Mas mesmo esse daqui com placa de vídeo integrada, ainda tá rodando muito bem. Eu não tô sentindo aqui travamento nenhum. E continuando rodando assim, eu acho que não tem problema nenhum. Pra mim tá muito, muito bom. Eu vou tentar fazer um golzinho aqui, já que eu consegui uma oportunidade. Já vou puxar aqui pro meio e vou chutar. Vamos ver, eu não sei qual que é o botão que tá. E já fiz um golaço ainda. A bola foi bem devagarinho entrando ali pelo goleiro e já fiz um baita de um gol. E uma coisa que também vocês já podem perceber aqui, que também acontece em todas as franquias aí do FIFA, é que na parte dos replays, acaba baixando bastante os frames. Então antes tava rodando ali por volta de 40, 48. E agora com o replay, ele baixou lá pra 14, 15, 19, 20. Geralmente, quando dá isso, ele acaba baixando os frames pela metade. Mas mesmo assim, ainda o gráfico tá muito bonito, mesmo rodando aqui com o mais baixo possível. Mas assim que volta pra partida, pro vamos ver de verdade, ele começa já a aumentar os gráficos. Então antes tava ali 17, 18. E agora já foi aí pra 20, 36. Já tá voltando de novo, né? Agora já foi aí pra quase 40 frames. E bora lá pro próximo último teste, que vai ser no Quadware Zone. Já tô procurando aqui uma partida, e assim que eu encontrar, eu volto aqui pra gente testar. Mas eu acredito que é um dos jogos mais pesados aqui, desses que eu vou testar hoje. Mas também acredito que vai rodar muito bem. Então vamos esperar começar aqui, e eu já volto pra gente testar. Bora lá então. E bora lá então, partida começando. E vamos esperar aqui pra gente pular do avião. E bora lá, já vamos pular. Enquanto eu estiver pulando, já vou mostrar pra vocês os gráficos que eu tô rodando aqui na tela. Só deixa eu colocar o paraquedas, pra eu não cair tão rápido assim. Na parte gráficos, então, eu vou aqui na parte qualidades, pra gente ver. Eu vou dar uma passadinha rápida. Eu tô com a pré-definição no recomendado. O jogo ele já veio meio automático assim pra mim, eu não mudei nada. E no restante aqui, em detalhes e texturas, tá com gráfico no muito baixo, baixo, enfim. Tem algumas coisas aqui, qualquer coisa é só pausar a tela. Na parte da câmera, eu deixei com o campo de visão no máximo possível. E na tela também, ele tá rodando aqui com a resolução em Full HD. Bom, mas então bora lá. Já vou deixar também passando os gráficos aqui na tela, pra gente conseguir acompanhar os frames. E nessa parte aqui de cima, que carrega o mapa inteiro, ele acaba deixando os frames um pouquinho mais baixos, porque carrega o mapa inteiro. Então ele tá por volta ali de 35, 34. Mas assim que a gente pousar, inclusive vou até bem rapidão aqui pra vocês verem. Quando a gente pousar aqui no solo, vocês já vão ver que vai começar a aumentar os frames. Então de 31 que tava, agora já foi aqui pra 50, 51. Então depende, né, muito a parte que a gente tá aqui do mapa, que estiver acontecendo, realmente pra os gráficos aqui serem definidos na tela. Mas eu já vou me equipar aqui, já vou pegar alguns equipamentos e tudo mais, pra também a gente começar a fazer os testes e mostrar pra vocês como é que vai rodar o jogo. E a gente tem que lembrar também que eu tô jogando com PC, com placa de vídeo integrada. E pra rodar aqui o COD or Sonic, que é um jogo bem pesado, acima de 50 frames, eu acho que por enquanto tá rodando muito, muito bem. Eu vou tentar aqui atrás de alguém, pra gente ver se a gente consegue, pelo menos, mostrar alguns testes em batalha pra vocês. E tem um cara aqui descendo aqui, vamos ver se eu consigo acertar ele. Eu sou bem ruim no jogo, mas enfim, né, vamos tentar fazer alguma coisa, qualquer coisa eu mostro aqui pra vocês também. E o bom do COD é que ele tem vários e vários ambientes diferentes, como por exemplo aqui, ó, tem uma espécie de sei lá o que que é isso. E tem um cara aqui, pô, ai, 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 troca, troca. Então tem essa parte aqui de cima, que acaba pesando um pouco mais, tem as partes aqui do subsolo também, tem as partes de cima da casa, que dependendo onde você tá aqui, dependendo do ambiente que você tá, vai pesar diferente o jogo. E eu já morri de novo aqui, cara, só mostrando pra vocês o negócio. Mas enfim, o COD é assim, mas pelo menos a gente já conseguiu ter uma ideia de como que vai rodar aqui o jogo. E mesmo só com a placa de vídeo integrada aqui do PC, vocês podem ver que a princípio tava rodando muito bem. E como a gente acabou de ver então, além de o PC ser bonito, ser barato, também ele roda vários e vários jogos, inclusive muito bem, como vocês acabaram de ver nos testes que eu fiz aqui nele. Além de também, como eu já falei diversas vezes, suportar futuros upgrades. Então se no futuro você quiser colocar uma placa de vídeo dedicada pra aumentar a performance dele, ele vai suportar sem problema nenhum. E com isso vai ser um PC que vai te durar anos e anos, sem você precisar trocar nenhuma peça principal. Já que os itens dele são bem atualizados, é só você ir fazendo alguns upgrades, colocar placa de vídeo, watercooler, até mesmo aumentar a memória RAM, com o tempo deixar ele cada vez melhor. E bom, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado muito e muito desse vídeo. E se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele likezão pra ajudar aqui no canal. E se puder também se inscreve no canal, ativa o sininho pra continuar acompanhando o conteúdo que eu posto por aqui. Sempre tô mandando vários vídeos com várias configurações diferentes, vários PCs Gamers com vários valores diferentes também. E o grande e principal motivo aqui do canal é te ajudar pra você conseguir conquistar os seus sonhos. E até mesmo por isso, eu vou deixar duas recomendações de vídeo aqui no canto. Que um vai ser o próprio YouTube que tá sugerindo pra vocês, o vídeo que ele mais acha que você vai gostar. E o outro vai ser o último vídeo que eu postei aqui no canal. Então dá uma olhadinha se você gosta desses dois e clica aí pra continuar assistindo aqui o canal, fechou? Até mais, até o próximo vídeo. Agora eu vou terminar minha partida aqui de Warzone. Bora lá! Tchau!